O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Não, eu não santo não tenho Meu samba tem um dano Meu samba tem um lugar em dança Samba bem a luz do que Eu não santo, mas santo assim Eu não santo gostar de mim, gostar de mim O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer? Nem que faça eu sofrer Foi mais um que tem um amor Entre nós todos Eu entendo que eu vou Não me entendo é que eu vou Mas o samba, quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Quem se atreve a me dizer? O que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? Que é feito o samba, quem se atreve a me dizer? O que é isso? 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 O que é isso?